Olá, Calouros da PUC São Paulo, eu sou a Renata Bindi, fonaudióloga, formada pela PUC em 2008 e estou aqui para contar para vocês um pouco da minha experiência. A fonaudiologia, para mim, além de ser a minha profissão, é uma grande paixão. No meu dia a dia, a cada vez que eu consigo perceber a melhora, a cada passo que os meus pacientes dão, a cada transformação que a gente consegue fazer na vida de uma pessoa, é muito gratificante. E essa passagem pela PUC, para mim, fez toda a diferença. Hoje em dia, eu trabalho essencialmente com voz, voz clínica, profissional, faço um programa de prevenção de doenças dentro de uma central de atendimento via telefone e eu percebo o quanto essa minha trajetória faz diferença no modo como eu atuo. Na PUC, a gente tem a equipe docente, todas as pessoas que estão envolvidas na nossa formação, muito preocupados com todos os processos que a gente vai passar. Então, para além das coisas técnicas, para capacitação técnica, tem pessoas olhando por nós e comprometidos por transformar a nossa vida e transformar de estudante para terapeuta. É um processo bastante intenso, muito enriquecedor, que acaba sendo uma delícia pelo modo com que eles vão fazendo isso e ajudando a gente a passar por isso. Mas faz toda a diferença quando a gente vai para o mercado de trabalho. Então, hoje em dia, eu percebo que em todas as equipes multidisciplinares que eu trabalho, eles já sabem o que esperar de mim, sabe? Eles já sabem o modo como eu olho para as pessoas, o modo como eu olho para os meus casos, o jeito que a gente entende que aquela queixa vem de uma pessoa que tem histórias, que tem coisas a serem ditas, que tem motivos para estarem ali e que a gente precisa considerá-los, trabalhá-los dentro, claro, da fonodiologia, mas entendendo que tudo isso faz parte de um ser humano. E eu acho muito especial ter tido essa formação para ter esse olhar o tempo todo. Minha passagem pela PUC foi deliciosa, incrível, inesquecível. Eu desejo que seja assim para todos vocês. Eu espero muito sucesso, que a gente cresça junto sempre, vou vê-los por aí no mercado de trabalho e será um grande prazer para mim. Então, um beijo, muito sucesso, parabéns por ter ingressado nessa faculdade e até mais!